Então pessoal, nesse vídeo aqui vou mostrar pra vocês aí a localização e posição do sensor de freio. São dois sensores de freio. Esse veículo é um FM 2013. Tanto no FH quanto no FM eles ficam localizados aqui do lado direito. É só tirar a tubulação de ar, essa tampa aqui que protege a caixa de ar. Vou mostrar pra vocês aqui a posição dos dois sensores de freio. Especifica sensores de freio. Então esse listra amarela aqui e o listra vermelha. Tem até uma pergunta no canal aí. Qual a posição dos sensores, se ele tem posição ou não. Eles estão ligados na mesma linha de ar. A diferença aqui é a função dele, o funcionamento dele no ar. Então, só recapitulando aqui. Tem um outro vídeo aí a gente mostrando esses sensores, mas não especificando assim a função de cada um. O funcionamento de cada um. Começando ali pelo listra amarela. O sensor listra amarela é número 20424060. Ele trabalha entre 5,4 e mais ou menos 0,3 bar. Esse sensor ele trabalha com sinal de continuidade sem ar. Grava bem isso, sinal de continuidade sem ar. O outro aqui é o listra vermelha. Sensor número 20424051. A diferença desses sensores é só o final dele, 651. O vermelho aqui, final 51. A especificação dele é de 0,3, mais ou menos 0,2 bar. O sinal de continuidade dele é com ar. Então, presença de ar nele, ele dá continuidade. Tá ok? O outro ali é sinal de continuidade sem ar. Pode observar aí. Eu vou mostrar aqui. Eu fiz a anotação aqui. Qualquer dúvida aí pode tirar um print aí. Essas informações aqui são dos sensores original dele. Os testes que eu fiz aqui em cada um deles aqui. Então, tá aí a posição desses dois sensores. Tá ok, pessoal? Lembrando aqui que, se caso você for colocar um outro sensor aí, que não tem essa listra amarela e nem a vermelha aí, a diferença deles são justamente essa numeração aqui. Lembrando que o listra amarela, ele vai vir com essa pressão de bar ali. É 5,4 mais ou menos 0,3 bar, que é aquele lá, o listra amarela, que vai nesse chicotinho aqui. O chicotinho dele é um fio branco e um fio amarelo. Então, lembrando que esse fio branco e esse fio amarelo sempre vai nessa especificação aqui, nesse número de sensor, final 60 dele. Então, ele trabalha com continuidade sem ar. Tá ok? Quando vem ar nele, ele corta a continuidade. Agora, o vermelho ali, o listra vermelho é quando você coloca ar nele, ele dá continuidade. Como você pode ver na informação aí, o sinal dele é com sinal de continuidade com ar. Tá ok? Qualquer dúvida aí, pode perguntar acerca desses dois sensores. Mais uma dica também aqui. Lembrando que esses dois sensores, eles influenciam, no caso dos veículos automáticos, influenciam na saída do veículo. Já peguei veículo aí que esse sensor aqui, ele estava com problema. Então, o veículo fica tipo, agarrado, ele fica preso. Aí você vai, você pensa que é a caixa de marcha, que é no próprio sistema e não é. Então, esses dois sensores, eles influenciam diretamente no sistema automático desse veículo. Tá ok? Então, e juntamente com aqueles outros dois lá embaixo, que tem um vídeo aí no canal aí, eu mostrando aí o sensor de freio do reboque do cavalo. Tá ok, pessoal? Fica a dica aí pra você, dos dois sensores do freio aqui. Se gostou, dá um joinha aí, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as novas dicas aí de elétrica automotiva. Um abraço a todos aí.